E por falar sobre vacinação, a repórter Maria Maciel está em um dos pontos de imunização aqui de Maceió e vai nos informar agora sobre a nova faixa de pessoas com comorbidades. E é isso que a gente quer saber. A Maria Maciel está ao vivo nesse exato momento, em um ponto aqui de nossa capital. E a gente quer saber, Maria, qual a faixa que se deve ir agora para se vacinar? Vamos fazer essa prestação de serviço. Isso, Wilson. A partir desta segunda-feira já estão sendo vacinadas as pessoas a partir de 18 anos de idade que possuem comorbidades e segue a vacinação também para os profissionais de saúde acima dessa idade. Eu vou conversar agora com o secretário municipal de saúde, Pedro Madeira. Bom, secretário, então foi possível aumentar essa faixa etária, né? A gente já chega aí aos 18 anos. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da TV Pai Jussara. Dizer que hoje, com muita alegria, nós estamos abertos nos oito pontos de vacinação de Maceió para receber as pessoas que possuem com comorbidades com 18 anos ou mais. Então, hoje, nós abrimos para qualquer público que tenha 18 anos ou mais e que possua as comorbidades e seja o residente de Maceió, nós estamos aqui abertos para poder imunizá-lo com o imunizante da AstraZeneca. Como é que foi a vacinação neste final de semana? Conseguiram vacinar um grande número de pessoas? Vacinamos ontem, tivemos um dia muito rico também porque no sábado à noite nós recebemos 4.580 doses da vacina Coronavac. Só ontem vacinamos 2.980 pessoas de Coronavac. Estamos hoje também com o resto da Coronavac nos nossos pontos, imunizando aquelas pessoas que foram agendadas, aprazadas até o dia 28 de abril. Então, estamos hoje nos pontos com os imunizantes, até eles terminarem, nós estamos aqui disponíveis e esperando que essa semana, finalmente, nós recebamos o restante das doses de novos doses para poder concluir esse ciclo vacinal que tanto deixou os nossos Maceiós ansiosos. Agora, com relação a essa segunda dose da Coronavac, em alguns pontos, como esse aqui do Maceió Shopping, por exemplo, já acabou a Coronavac. Então, é importante a pessoa saber antes de sair de casa para não dar viagem perdida. Como é que ela faz? Maria, e aos ouvintes da TV passada, dizer que nós só recebemos 4.580 doses. Nossa missão é vacinar, vacinar e que nós vamos ficar com doses guardadas no nosso central municipal da rede de frio e nós vamos disponibilizar à medida que chegar. Então, já tinha dito nisso na minha fala que hoje nós estamos, em alguns pontos, já encerrando doses, mas tendo a certeza que todas as doses que o Ministério envia, nós colocamos à disposição da população. O público restante também tem diminuído bastante as pessoas que precisam da segunda dose. Esperamos que essa semana ainda recebemos imunizantes para que possam, enfim, concluir todo esse público, dizer que Maceió também está muito ansiosa e muito esperançosa que a gente possa, logo, essa semana, assim que novos imunizantes chegar, concluir essa grande celema que é vacinar pessoas de segunda dose com Coronavac. O Instituto Butantan já recebeu, já enviou ao Ministério da Saúde, 2 milhões de doses da Coronavac nesta segunda-feira. Então, provavelmente, não deve demorar para chegar aqui até os estados. Assim que chegar, como no sábado recebemos à noite a vacina e domingo já estávamos imunizando a população. Assim que Maceió receber, no outro dia nós vamos priorizar a vacina, é nossa prioridade da Prefeitura de Maceió fazer com que essa imunizante esteja o mais rápido possível para a população da nossa população. Com relação à AstraZeneca, as pessoas que estão tomando a primeira dose com morbidades profissionais, tem uma data limite ou não? Vai continuar vacinando? Nós estamos disponibilizando as vacinas de AstraZeneca. Aqueles retardatários que o promotivo não vieram, nós estamos aqui disponíveis para poder vaciná-los e iniciar o ciclo vacinal daquelas pessoas que ainda estão em grupos prioritários, como eu tenho um idoso, eu tenho 60 anos ou mais, não fui vacinado ainda. Você pode vir nos nossos pontos e ser imunizado. Eu sou trabalhador da saúde, tenho todas as comprovações e tenho 18 anos ou mais, estamos disponíveis. E as comorbidades, eu possuo comorbidades, tenho mais de 18 anos e estamos disponíveis. Então, estamos concluindo hoje a terceiro grupo, o grande grupo das comorbidades, os grupos prioritários. E vamos agora, a partir da manhã, iniciar moradores de rua e pessoas com deficientes. Amanhã vamos estar lançando um calendário. Essa semana, ainda hoje, estamos lançando um calendário que deve contemplar moradores de rua, pessoas com deficiência permanente e chegar no grande grupo que nós estamos torcendo para que rápido chegar, que é trabalhadores de educação. No caso de moradores de rua, como é que vai ser feito? Eles vão receber em loco? Como é que vocês vão chegar até essas pessoas? Nós temos hoje um consultório da rua que lida com essas pessoas. Nós estamos hoje fazendo uma reunião interna para divulgar, a partir do final do dia, a estratégia de vacinação. No caso dos deficientes, aí também vai ser informado quais são essas deficiências? Vamos estar fazendo uma ampla divulgação das pessoas com deficiência permanente, quais são os critérios, qual é a idade que vamos iniciar, para poder também atender o mais rápido possível esse público e a gente continuar andando nos grupos prioritários, porque o Maceió tem pressa em vacinar a nossa população. Tá certo. Muito obrigada, secretário, pelas informações. Então, aqui neste local que a gente está, no Maceió Shopping, já acabou a vacina Coronavac. Então, as pessoas que quiserem podem se dirigir a outros postos, mas aí arriscar, né? Porque como a quantidade foi pequena, então pode ser que também não dure até o horário da vacinação, que é as 16 horas. E por falar na segunda dose da Coronavac, o presidente da AMA, Hugo Vanderlei, ele se posicionou acerca também dessa questão da falta, de um número insuficiente de vacinas para a população. Vamos acompanhar o que ele disse. Iniciamos mais uma semana com foco na vacinação nos municípios e no estado de Alagoas. Durante o último final de semana, o estado recebeu mais 15 mil doses da Coronavac, para que nós possamos complementar a segunda dose, o ciclo vacinal, das pessoas que já receberam a primeira. Mas, infelizmente, nós ainda contamos com um déficit de 14.290 doses, para que possamos complementar o ciclo vacinal dessas pessoas. E é muito preocupante a situação e a aflição das pessoas e dos gestores dentro dos municípios, pois muitas dessas pessoas, a grande maioria, já ultrapassou os 28 dias pré-estabelecidos na nota técnica entre a primeira e a segunda dose. Nós esperamos que o governo federal possa cumprir com o cronograma de vacina, para que nós possamos o quanto antes imunizar a nossa população. Ainda essa semana, nós estamos aguardando, ainda para hoje, uma nova nota do Ministério da Saúde nos comunicando a chegada de mais vacinas. Mas até agora é muito incerto o número, a quantidade de doses que chegará. Mas continuamos focados, trabalhando e avançando para o quanto antes vencermos essa batalha.